Vídeo de medidas É importante saber sua medida ao escolher o tamanho do seu vestido, pois nem todos os designers tem o mesmo tamanho. Por exemplo, é completamente possível ser um tamanho 2 em um modelo Giovanni e usando as mesmas medidas ser um tamanho 4 em um modelo Alice. Tirar suas medidas é muito simples e pode ser feito em 3 passos. Primeiro passo, o busto. Messe ao redor da parte maior do busto usando uma fita métrica de pano. O ideal é que quando você tirar suas medidas, esteja usando as peças íntimas que estará usando com o vestido que deseja. Segundo passo, a cintura. Sua cintura real é aproximadamente 1 polegada do seu umbigo. Não aperte muito quando estiver medindo. Você também poderá colocar um dedo embaixo da fita métrica para ter certeza que você poderá mover-se confortavelmente quando estiver usando o vestido. Terceiro passo, os quadris. Fique em pé, com os pés juntos e localize a parte mais larga do seu quadril. Geralmente é a parte do osso. Agora digite suas medidas. Os designers podem usar regras diferentes de medidas para determinar o tamanho de um vestido. Por isso, nossa tabela de tamanho pode mudar dependendo do designer. Assim que você identificar o designer ou a marca do vestido que deseja, clique em qual o meu tamanho. A tabela de medidas será exibida. Digite suas medidas. Observe que a tabela de medidas do designer automaticamente selecionará 26,5. Na dúvida, sempre escolha um tamanho maior. Quadril 34. Como você pode ver, a tabela de tamanhos vai destacar o tamanho do vestido que você deverá escolher. Esperamos ter tirado todas as suas dúvidas sobre medidas. Se você tiver perguntas adicionais, fique à vontade para ligar, enviar um e-mail ou falar com os nossos especialistas através do chat online. Vamos lá. 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 Tchau.